Música Estamos aqui nesse momento para convidar toda a população de Virense para participar conosco de uma grande feira que nós iremos realizar no dia 13, na terça-feira. E toda a nossa população está convidada a participar de mais esse evento, de mais essa festa, de mais essa feira, que com certeza vai ser um grande sucesso. E você é nosso convidado, mais do que especial, para participar conosco, onde você vai comprar produtos da agricultura familiar com preço bom, produtos dos nossos empreendedores, comidas típicas, enfim. Vai ser uma grande feira, um grande evento e você só tem a ganhar conosco.